Já pensou em ter a cidade toda em suas mãos? Esse acesso de uma só vez aos principais eventos, serviços e empresas de Vitória da Conquista já é possível. É que essas duas jovens empreendedoras tiveram a ideia de reunir em um aplicativo de celular todas essas informações. A ideia surgiu basicamente da observação e o diagnóstico de um problema. Nós, enquanto conquistenses, a gente começou a observar que faltava algo que pudesse ligar os pontos na cidade. Então, por exemplo, a gente demandava por um serviço diferente, eu queria uma empresa que fizesse isso. No aplicativo, que pode ser baixado de forma gratuita, também é possível encontrar vagas de emprego e estágio, além de aproveitar promoções e descontos exclusivos. E tudo isso de forma rápida e fácil, segundo Lorena. O aplicativo é bem intuitivo, a gente tem produtos, nós temos serviços. Dentro do perfil das empresas, os usuários podem saber descrição da empresa, redes sociais, e-mail, fotos, cardápio ou catálogo de produtos e serviços, vídeo. Ele pode favoritar a empresa e ser notificado a cada novidade, promoções. Inclusive, se o usuário entrar no perfil de uma empresa e favoritar, toda vez que tiver uma promoção nova, alguma coisa nova, ele receber uma notificação no celular dele. Também, da mesma forma, a gente tem agenda de eventos com eventos culturais, esportivos, acadêmicos, onde a pessoa pode olhar o dia e ela vai saber quais são os eventos que ela tem. E se ela confirmar a participação, uma hora antes do evento começar, ela vai ser avisada. O Guia Virtual tem dado tão certo que hoje, há cerca de 800 empresas catalogadas e mais de 2 mil pessoas já baixaram o aplicativo. Patrícia é responsável por esta empresa, que oferece assessoria esportiva para condomínios e aderiu à ideia há quatro meses. Segundo ela, já é possível perceber um retorno dos usuários que têm interagido com o perfil da empresa. Temos o aplicativo, a gente percebeu que era mais uma forma de divulgar a nossa empresa, o nosso trabalho, além das outras redes sociais. Era uma forma, percebemos que era uma forma de acesso fácil aos usuários. Eles têm informações sobre a empresa através do aplicativo e foi através disso que a gente percebeu que valia, sim, a pena acreditar na proposta do aplicativo e investir. E enquanto usuária, a satisfação de Patrícia é ainda maior. Ela já tinha utilizado ferramentas parecidas em outros locais e aprovou a criação do aplicativo aqui na cidade. Como usuária, fiquei bem contente. Falei, acreditei, né? Nós, como empresa, acreditamos na proposta, mas como usuária, vi a necessidade de ter um aplicativo como esse, porque é um acesso muito fácil, rápido, você consegue informações que, às vezes, principalmente para quem não é da cidade, está passando. Então, vamos lá, vamos lá.